Bom dia, quarto ano! Estamos aqui mais uma quinta-feira juntinhas e hoje é dia 30 do 7 e nós vamos iniciar um conteúdo novo, certo? Peguem aí os livrinhos de vocês e abram na página 22. Nós vamos ver um gênero textual chamado reportagem. Ele se parece bastante com notícia, mas ele tem alguns detalhezinhos que são diferentes, certo? Então vamos observar esses desenhos aqui da página 22 e 23. O que vocês conseguem perceber aqui? Temos aqui um computador, um notebook, certo? Um teclado, uma mãozinha digitando, microfones, folhinhas amassadas, que isso remete a um trabalho de um repórter, certo? Como assim, tia? Por que remete a um trabalho de um repórter? Gente, a reportagem é um gênero textual parecida, ela possui as mesmas características da notícia, só que a notícia, ela traz a informação de uma forma menos detalhada. A reportagem, ela se aprofunda mais, tanto que para que uma pessoa consiga fazer uma reportagem, ela precisa pesquisar, ela precisa fazer pesquisa de campo e afundo naquela notícia para que possa dar uma reportagem completa, certo? Então por isso que esses papéis aqui, no início, na página 23, dessas folhinhas amassadas, porque muitas vezes para elaborar uma pesquisa, a gente escreve, aí a gente vai, faz um monte de rascunhozinho, vamos assim dizer, e depois a gente vai lá ler, revisar o que a gente viu, o que a gente escreveu, e a gente percebe que aquilo ali não está legal, então a gente amassa e joga fora. Essa é uma pesquisa de campo que os reportes, sempre fazem para poder elaborar uma reportagem, tá? Então, nós já conseguimos ver de cara aqui que a diferença entre notícia e reportagem é que notícia é uma informação de forma pincelada, de uma forma mais resumida. E a reportagem, ela traz mais detalhes sobre a notícia, a informação que está sendo dada nessa reportagem que a gente está lendo, certo? Vamos passar aqui para a página 24 agora, e temos aqui uma reportagem para a gente ler. O título da notícia da reportagem é Uma Notícia para o Meio Ambiente. Mar de Plástico, certo? Então aqui, a gente vai fazer essa leitura para depois estar respondendo o jogo rápido da página 27. Gente, a reportagem, ela possui as mesmas características. Do lead, que tem as perguntas, o que, quem, onde, quando, como e porquê. Ela possui um título, que é aquela mensagenzinha que tem lá em cima, e um subtítulo para estar auxiliando esse título. E ela pode ter um intertítulo também. Ela tem fotos com legendas, é basicamente a mesma característica, as mesmas características, o mesmo corpinho estrutural, tá? O que vai modificar vai ser a intensidade, a quantidade de informações que eu vou ter a respeito dessa notícia, dessa situação, desse assunto que eu estou vendo aqui na reportagem, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre notícia e reportagem. Elas possuem o mesmo corpinho estrutural, porém, a reportagem é mais detalhada. Eu preciso fazer pesquisas, eu preciso fazer pesquisas de campo, eu preciso entrar fundo no conteúdo, no assunto, que eu vou fazer reportagem, certo? Então, vamos ler aqui essa notícia, acompanhar a notícia da página 24. A notícia de que a grande mancha de lixo do Pacífico já ocupa uma área de 16 vezes maior do que a se estimava, aumenta a urgência de uma solução para o problema dos resíduos plásticos, os principais poluidores do mar. Aí nós temos aqui uma foto absurda do mar, certo? Super poluída aqui, como a gente pode ver de plásticos. Por isso que é interessante, gente, a gente sempre andar com o nosso saquinho de lixo, com uma bolsinha, para não poluir o meio ambiente e não acontecer isso que a gente está vendo aqui nessa reportagem, tá? O acúmulo de lixo plástico flutuando na costa norte, na foto da Carolina Power. É um problema global. Nossa, triste, gente, ver uma foto dessa, a parte do coração. Mas vamos continuar nossa leitura aqui. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão em praticamente todos os produtos tecnológicos que caracterizam a civilização atual. A lista é infindável. O que seria infindável? Não tem fim. Computadores, celulares, televisões e até contêineres e assentos de privada. Afora, produtos descartáveis, como talheres, pratos, canudos, garrafas, boias, cordas, embalagens, contonetes e redes de pesca. Vê só a quantidade de coisas para que o ser humano utiliza para poluir o meio ambiente. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Não há dúvida de que é um produto útil e durável e versátil. Mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental, que contamina todo tipo de ambiente na Terra. Apenas nos oceanos, estima-se que sejam despejadas 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano. Gente do céu! É uma situação muito crítica. Vamos aqui na página 25 agora. Temos aqui, ó, uma imagem belíssima do golfinho. Tá, gente? Acredito que seja um golfinho. Não, é uma foca, gente. Desculpa. Foca capturada em rede de pesca, em um dos principais itens dos resíduos de lixo plástico. Isso aqui foi no Havaí, tá? Esse volume se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico, localizada entre a costa do oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Essa ilha de entulhos está crescendo mais rapidamente do que se previa. Uma pesquisa recente publicada na revista Científica constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartáveis em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas. e quase duas vezes, meia o território da França. O estudo também concluiu que a mancha ocupa hoje uma área 16 vezes maior do que a se estimava. Gente, é bem crítica a situação. De acordo com o oceanógrafo Laurenti, da Fundação Holandesa, que desenvolve tecnologias para extrair a poluição plástica dos oceanos e realizou a pesquisa, a situação está cada dia pior. Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico, que ocupa a Grande Mancha do Lixo Pacífico. Declarou. Durante a divulgação da pesquisa, segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à região após um terremoto e tsunami de 2011 no Japão. Olha só a montanha de lixo nas Ilhas Maldivas, gente. No Oceano Índico aqui embaixo, ó. Por isso que, eu não sei se vocês já viram, sempre que a gente vai no shopping, pelo menos eu já vi na Renner, na Etna, na Tokstok, tem uns canudinhos, que ao invés de ser canudo plástico, são uns canudos, como se fosse um material de... Eu não sei que material é aquele, mas ele é lavável. Então, ele vem com um pincelzinho para a gente lavar, para a gente enfiar ele dentro do canudo. E acho bem interessante, gente. Inclusive, eu tenho um, porque eu não quero contribuir para que esse lixo aqui, ele aumente, né? Embora eu já tenha contribuído algumas vezes, mas é bem interessante a gente mudar os nossos hábitos. Nunca é tarde, tá? Aí, aqui, temos a continuação do texto. E essa atividade aqui do jogo rápido, vocês vão realizar em casa, tá? Então, ela está bem simples. É só de marcar X, tá? Que você vai destacar as características da reportagem. E você vai fazer uma interpretaçãozinha de texto aqui no primeiro quesito. E aqui embaixo, você vai colocar, ó. Quem, onde, quando, com, porquê e o quê. Aqui, tá, gente? É só organizar aqui direitinho, que cabe tudinho direitinho. Preste atenção para não errar. Se tiver qualquer dúvida, é só voltar lá na característica da notícia, que tem tudo explicadinho. Lembrando que aqui nós estamos falando de reportagem. E que a Bruna, no início da aula, falou a diferença entre reportagem e notícia, tá? Fica antenado aí. Então, vamos agora aqui para a página 34, tá? Que é uma atividade bem legal, bem interessante. E, gente, vamos ter uma conversa séria agora. A aula passada, eu solicitei um trabalho. E eu não tive um retorno legal. Aliás, eu não recebi nenhum trabalho. Eu não vou ser injusta. Acredito que uma pessoa só me entregou. E eu estou sentindo falta desse retorno de vocês, da interação. Eu sei que estamos distantes, a saudade está cada vez maior. Mas, gente, precisa continuar, tá? Dando continuidade aos nossos conteúdos, às nossas atividades e trabalhos, tá certo, gente? Estamos com aulas normais. Então, eu peço encarecidamente que vocês realizem os trabalhos e me mandem. Lembrando que todas as atividades e trabalhos que estamos realizando aqui agora, nessas aulas remotas, elas somarão a nota de vocês, tá? Então, não deixem de realizar, que é bastante importante que vocês enviem essas atividades para compor a nota de vocês, tá certo? Então, aqui na página 34, a gente pode perceber que está falando de reportagem. Está explicando aqui o corpinho estrutural da reportagem, que a gente já viu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é essa parte aqui, planejando a escrita, na página 34. Aqui embaixo, planejando a escrita. Vocês vão produzir uma reportagem baseada na notícia a seguir, que aqui é uma notícia de Fernando de Noronha, que eles proibiram o plástico lá, gente. Não sei se vocês têm conhecimento, acredito que sim. Fernando de Noronha é uma ilha incrível. Não tive a oportunidade de ir ainda, mas se Deus quiser, eu irei lá. Olha só, gente, que lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso. Então, aqui foi proibido o uso do plástico. Vocês vão fazer uma reportagem, ou seja, vão pegar essas informações que tem aqui, vão pesquisar, vão procurar mais informações no Google, em livros, onde vocês quiserem, tá? Eu sugiro que vocês procurem o Google, porque ele é mais simples, ele facilita pra vocês. Então, vocês vão jogar lá essa notícia, vocês vão ler aqui, e vão pesquisar lá, como fonte de... pra incrementar a reportagem de vocês, certo? E vão realizar a reportagem de vocês, baseada nessas informações que vocês têm aqui, tá certo? Então, essa reportagem, eu peço que vocês enviem pra mim no WhatsApp. Ela vai ser escrita no caderno mesmo, vai ser uma coisa bem simples, mas a atividade que a Bruna tá deixando agora tá sendo a página 34, tá? E 35, que na realidade vocês só vão precisar ler aqui, que é uma coisa rápida, ler a notícia e fazer a reportagem, elaborar a reportagem, lembrando do corpo e estrutural dela, tá? Título, subtítulo, intertítulo, se você quiser, é opcional. O lead, que são as perguntinhas, as sete perguntinhas, por quê, como, onde, quando, por quê, pra quem, certo? A foto, a legenda, que eu solicitei também, uma reportagem, uma notícia na aula passada, que foi até esse trabalho, tá? E agora eu tô solicitando uma reportagem. E, gente, eu estou aguardando esses trabalhos pra que a gente faça um mural. Vou pegar as fotos de vocês, mandem bem bonitinho, bem organizadinho, com um desenho bem organizado, bem bonitinho, bem caprichado. Se vocês quiserem pintar, se vocês quiserem imprimir fotos, fica a critério de vocês. Mas esse trabalho é pra deixar no caderno de português. Coloquem lá o cabeçalho, tudo direitinho. coloquem trabalho de português. Identifiquem a página, que é a página 34 e 35, certo? E iniciem a reportagem de vocês. Então, eu estarei aguardando. E qualquer dúvida, vocês podem estar sinalizando que a Bruna tá sempre aqui disposta a responder as perguntas e questionamentos de vocês, tá certo? Um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.